O objetivo do Dia Mundial do RIM é informar o maior número de pessoas sobre os fatores de risco e prevenção das doenças renais crônicas. Por conta disso, o Hospital Auxiliadora vai realizar uma ação alusiva neste sábado. A Beatriz Benedetti tem as informações pra gente. Em alusão ao Dia Mundial do RIM, o Hospital Auxiliadora irá realizar uma campanha para a saúde neste sábado, dia 25, no Shopping de Três Lagoas. A ação começa às duas horas da tarde e vai até às seis horas e vai acontecer ali no espaço Coworking do Shopping. Este evento já está há três anos em uma pausa por conta da pandemia da Covid-19, mas retorna este ano com algumas ações de prevenção e também informação sobre este dia para toda a população. Então, o Dia do RIM, neste ano, 2023, ele foi celebrado no dia 9 de março e a data foi feita para ter a lembrança da importância e também do cuidado e prevenção com essas doenças. Estima-se que haja atualmente no mundo 850 milhões de pessoas com doença renal decorrente de várias causas. A doença renal crônica, ela causa pelo menos 2,4 milhões de mortes por ano, com a taxa crescente de mortalidade. Então, pensando nisso, o Hospital Auxiliadora, com apoio também da Sociedade Brasileira de Nefrologia, vai realizar esse evento em alusão ao Dia Mundial do RIM. E durante esse evento vai acontecer diversas coisas, diversas ações serão realizadas ali. Entre elas vai ter aferição de pressão, orientações com uma equipe multiprofissional do hospital. Entre eles está médicos, enfermeiros, nutricionistas, assistente social e também psicólogo. E para este ano, o tema deste evento e desta campanha é saúde dos rins e exame de creatinina para todos. A doença renal, então, ela atinge grande parte da população e mata muitas pessoas durante todo o ano. O objetivo, então, deste evento é informar o maior número de pessoas sobre os fatores de risco e também a prevenção das doenças renais crônicas. Então, como eu disse, a doença renal crônica, ela causa pelo menos 2,4 milhões de mortes durante todo o ano, com uma taxa que está crescendo aí cada vez mais. Uma outra informação é que a injúria renal aguda também é um importante fator de risco para a doença renal crônica e afeta mais de 13 milhões de pessoas em todo o mundo. Sendo que 85% desses casos ocorrem em países de baixa e média renda. Então, estima-se que cerca de 1,7 mil morram anualmente por causa da injúria renal aguda no mundo. Então, fica aí o convite para todo mundo que queira participar desse evento, ter mais informações, esse evento e essa ação de saúde para o Dia Mundial do Rim, que vai estar acontecendo no Shopping de Três Lagoas, uma parceria com o Hospital Auxiliador, um evento realizado pelo hospital para ajudar as pessoas e divulgar essa informação. Então, fica todo o convite. A ação vai estar acontecendo das 2 horas da tarde, a partir das 2 horas da tarde, até as 6 horas. Eu volto ao estúdio. Obrigado. Obrigado.